Agora eu vou te convidar para assistir um vídeo cheinho de delícias irresistíveis, olha só. Husker é assim, deliciosamente crocante. Ah, e não esqueçam de seguir a Husker no Instagram, tá gente? Segue lá, arroba batata husker, que está cheinho de delícias lá para vocês também, tá bom? Olha, e no próximo sábado, sabadão agora, dia 27, tá, acontece mais uma edição do MEC Dia Feliz, que ajuda no combate ao câncer infantil juvenil no Brasil todo. Aqui em Londrina, a instituição beneficiada é a ONG Viver, que tem mais de 15 anos de atuação, acolhendo, amparando e apoiando essas crianças e adolescentes com câncer. Eu estou aqui com o Carlos, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar a campanha esse ano e como é que a gente pode ajudar. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te receber aqui para falar de uma campanha tão importante, tão especial, né? Muito, muito importante, muito especial. A gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez. Agradecer ao Grupo Tarobá por estar sempre de portas abertas para a gente. O MEC Dia Feliz, há mais de 20 anos, né? 21 anos já em Londrina, beneficiando a ONG Viver e ele continua sendo a nossa campanha mais importante do ano. Então, é sempre para um projeto específico. Esse ano, nós vamos destinar o valor arrecadado para a compra das cestas básicas que nós entregamos para as famílias todos os meses. Sim. Não sabe que os valores do alimento subiram. Com certeza. Ficou mais difícil receber todas essas cestas em doações espontâneas. Então, a gente escolheu destinar a arrecadação do projeto para essas cestas básicas. E como é que está a expectativa para essa ação de 2022, pós-pandemia, né? Porque deu uma parada, né? A gente não pôde se juntar, se reunir, né? No último ano, teve MEC Dia Feliz, eu fui, mas no ano retrasado foi mais discreto, digamos assim, né? Isso, isso mesmo. Os últimos dois anos foram mais tímidos de campanha. Por isso que a expectativa para esse ano está enorme, né? Eu imagino. MEC Dia sempre foi uma grande festa, né? Sim, é uma delícia. Você sabe, você já acompanhou há quanto tempo acompanhando com a gente. Sempre foi uma grande festa, uma animação total, aquela alegria, né? E nos últimos anos, realmente, foi mais tímido. A gente teve que limitar as ações, não podia fazer muita coisa, tinha o risco de contaminação. Verdade. Usar máscara, usar EPI, um monte de coisa que a gente teve que tomar cuidado. E esse ano, a gente quer reviver tudo aquilo que sempre foi, né? Aquela alegria. 2022 vem com tudo, então, gente. E dá para comprar antecipados os lanches, né, Carlos? Como é que funciona? Dá, mas corre que está nas últimas unidades os tickets antecipados, tá? Vamos lá. Entre em contato no 3343-0044. Fala lá com a Elô, ela vai atender vocês. E vamos garantir esses tickets antecipados. 3343-0044. Isso. E se o seu telefone não quer viver, esse número WhatsApp também, pode mandar a mensagem lá. Ah, legal. Tá bom? E se eu não conseguir antecipar, do sábado agora também vale. É só chegar em qualquer unidade do McDonald's de Londrina e garantir o seu Big Mac. É, lembrando, é isso que é importante falar, gente, que tem que ser o Big Mac. Aqui, ó, eu particularmente, Carlos, vou confessar uma coisa aqui para você. O meu lanche preferido não é o Big Mac. Mas no Mac Dia Feliz, eu como Big Mac, eu presenteio um monte de gente com o Big Mac, compro o ticket e vou distribuindo. Faz isso você também, né? É isso aí. O lanche da campanha oficial é o Big Mac. É ele que vai estar revertendo recursos para os projetos, não só da Viver, mas de quase 60 instituições beneficiadas no país. Então, sábado agora, o Big Mac tem um gostinho especial, tem uma linda solidariedade lá. É verdade. É super saboroso, vale a pena você escolher ele para participar dessa grande campanha. A partir de que horas as lojas vão estar abertas? As lojas de rua abrem às 10 da manhã e as de shopping a partir das 11 da manhã. Perfeito. Então, gente, bora transformar Big Macs em sorrisos e ajudar as crianças da ONG a viver. Obrigada, viu, Carlos? Obrigada mesmo. As portas da TV Tarobado, Tarobacidade, estão sempre abertas para vocês, viu? Nós que agradecemos. Não se esqueça, você que está em casa. Sábado, dia de comer Big Mac. Isso mesmo. Obrigada, querido. Obrigada. Boa semana para você, viu? Você também. E, meus amores, eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais. A semana só está começando, tá? Um beijo no coração, uma boa semana para você, tá? Até amanhã às 11 da manhã. Tchau.